Música Vamos estar começando aqui, vou precisar de uma batedeira, vou colocar 5 ovos 6 colheres de açúcar refinado Acrescentou o açúcar, agora é só a gente bater por 5 minutos até misturar bem aqui, tá bom? Música Então olha só, já bati aqui por 4, 5 minutinhos, é importante vocês fazerem esse processo aqui Bater bem para a nossa torta, ela ficar aquela torta bem macia, tá? Feito isso, vou colocar, deixa eu tirar aqui a nossa batedeira Vou deixar ela aqui no cantinho Vou colocar 6 colheres de sopa de óleo 6 colheres de sopa de leite 6 colheres de sopa também de água Vamos bater aqui novamente por mais ou menos aí uns 30 segundinhos Música Então olha só, bati aqui bem rápido, 30 segundinhos, essa parte aqui já foi Então agora, vamos pegar aqui uma peneira Porque a gente vai estar peneirando os outros ingredientes Que vai ser 2 colheres de sopa de cacau 50%, tá? Colocar 6 colheres de sopa também de farinha de trigo Tudo aqui dentro da peneira, ó E uma colher de sopa de fermento em pó Então agora é só a peneira, ó Então olha só, prontinho Vamos pegar agora uma espátula, não precisa mais da batedeira Vamos misturar esses ingredientes aqui até eles agregar todos, tá? Música Olha só, prontinho, já misturei aqui, olha que creme bonito que fica, olha Fala a verdade, muito bonito, né? Feito isso é só a gente estar pegando Então vou estar pegando a outra travessa aqui, ó Essa daqui eu montei com manteiga, tá? Ela tem 30 centímetros de comprimento Por 20 de largura Por 4,5 de profundidade, tá? É só despejar ali dentro Vou levar ali no forno pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos aí uns 20 minutos Mas eu vou marcar certinho aqui no relógio Já já falo pra vocês Então bora lá Então a nossa torta já está pronta Tirei ela lá do forno E deixei ali no cantinho Esfriando um pouco, tá? Então aqui eu vou fazer uma caldinha Com água e açúcar Só pra nós estarmos jogando por cima Vamos ligar aqui o nosso fogo Vou colocar 5 colheres de sopa De açúcar Uma xícara de água A minha xícara que eu uso aqui Ela é de 240 ml, tá? E é só deixar essa água com açúcar aqui Ela dá uma fervida Até desmanchar o nosso açúcar Então vou ficar mexendo aqui Já já eu mostro pra vocês Como que tem que ficar essa caldinha, tá? Então olha só, prontinho Deixei fervendo aqui por 8 minutos Então é só desligar aqui o fogo E vamos lá despejar na nossa torta Aqui está a nossa torta Ela está ainda um pouco quente Olha como que ela fica bem macia E aqui a nossa água com açúcar Que a gente deixou ferver lá Vamos despejar aqui por cima Vai dar um toque especial aí Na sua torta Enquanto isso Eu vou deixar essa torta aqui Ela descansando Que ela vai absorver toda essa água Então vamos ali no fogão Pra fazer a nossa cobertura de chocolate por cima Então para a nossa calda de chocolate Eu vou colocar 300 gramas De chocolate ao leite E vou colocar duas caixinhas e meia De creme de leite Vamos deixar esse chocolate Derreter aqui junto com o nosso creme de leite Então olha só Já misturei aqui tudo muito bem Já derretei o nosso chocolate também Pode desligar isso ao fogo E vamos lá despejar na nossa torta Então já que despejei o nosso chocolate aqui por cima Fala a verdade Essa torta aqui ela fica muito bonita Então faça aí na casa de vocês Se você já estiver gostando desse vídeo também Deixe seu joinha Se inscreve aqui no canal Depois eu vou estar levando ali na geladeira Por mais ou menos aí umas duas horas Até pegar uma consistência bem legal aqui Do nosso chocolate Tá bom? Então bora lá E olha só Essa torta Já tirei da geladeira lá Pegou uma consistência bem legal aqui Na cobertura de cima Agora você já sabe né Vou tirar um pedaço E fica aí com o resultado final E olha só E olha só